Quando o milagre escorri, com muitas bênçãos pra contar um, dois, três bênçãos que não têm fim Peco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos, faço minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar Fazer enquanto eu viver, se eu terei me lembrar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei encontrar Um, dois, três bênçãos que não têm fim Peco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos, faço minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar Um, dois, três bênçãos Um, dois, três bênçãos